Hoje eu vou sarrar em tu, porque hoje eu tô tarado Eu vou passar, eu vou passar, o pau molhado Passo o pau na minha xereca 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 E aí Jaca de piro e tu não be, eu vou passar de novo O DJ te quer, ele te faça o rodo O DJ te quer, ele que faz o raso, 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 raso Hoje eu vou tá raindo, é porque hoje eu tô tarado É o que eu vou passar, é o que eu vou passar É o que eu vou passar, é o que eu vou passar É o que eu vou passar, é o que eu vou passar Eu passo pau na minha xereca Passa o pau na minha xereca Passa o pau na xota dela 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 Evita xereca na fita Evita xereca na fita É VUC VUC Ô mulher, faz o club falar pra tu Já passei piru e do nove eu vou passar de novo O DJ te quer, ele que faça o rodo O DJ te quer, ele que faça o rodo